E aí rapaziada, tranquilo, tudo certinho com vocês, tá aqui pessoal, o vigésimo segundo vídeo de leilão de carro de 2022 O lote número 8 em leilão, Wandaai, Tucson, 289 em leilão, aí eu vi lá, 16.800 na Tucson, quem dá mais? 17.000, 17.200 eu tenho de oferta, quem dá mais 17.400 também, 17.600 na Tucson, quem dá mais 17.800, 17.800 eu tenho A oferta por enquanto não mais, 17.000, 18.000, 18.000 eu tenho de oferta por enquanto, quem dá mais 8.000, 18.000 reais direto de Goiânia, oferta e 200.000, 18.000 e 2 eu tenho E 4, 18.000 e 4 e 6, oferta por enquanto, e 8, 18.000 eu tenho, quem dá mais? 18.000, 19.000 reais e 200.000, 19.000 e 2 eu tenho Quem dá mais? 19.200 eu tenho de oferta, 19.400 eu tenho de oferta, 19.400 eu tenho, é a maior oferta por enquanto, não mais E se ninguém mais, tô pegando o condicional, dou-lhe uma, 19.400 eu tenho de oferta por enquanto, e 6, 19.600 eu tenho de oferta E se não mais, tô pegando o condicional, dou-lhe uma, 19.800 eu tenho de oferta, 19.800 eu tenho de oferta, 19.800 eu tenho de oferta por enquanto, e 6, 20.000, 20.000, 20.000, 20.000 eu tenho E vou vender, uma, 20.000 eu tenho de oferta por enquanto, 20.000 eu tenho, e se não mais eu vou vender Dou-lhe duas, é 20.000 reais, a maior oferta é venda Lote número 17, doblô, Atractive 1.4, 11, 12, empregão, tá na passarela? Eu tenho oferta de 24.000 reais, é do Ferro Velho, de Presidente Prudente Ferro Velho, rodinhas de liga, zuna borracha, 24.000 reais eu tenho por enquanto, 24.000, 24.000 reais é oferta por enquanto Alô Cabelo Lobão, alô Mágico Salvador, gente divina Alô Cabelo Lobão, 24.000 reais eu tenho, não, doblô, 24.000 reais é oferta por enquanto É o lote número 17, doblô, Atractive 1.4, 11, 12, 24.000 reais é oferta por enquanto, 24 24, eu tô pegando o condicional, do Luma, 24.000 reais eu tenho por enquanto, 24 oferta 24 e 500, 24 e 500 eu tenho do Luiz Guarnieri, 24 e 500 condicional Do Luma, cadê o Ferro Velho, 24 e 500 eu tenho 25, do Carlos Shaquilla, 25.000 reais eu tenho por enquanto, 25 E vou vender, ó, manual A Shaquilla tá no leilão? Não, é Shaquilla Ah, tá Ó, vem com manual e chave reserva, é isso? Manual e chave reserva, não, doblô, e eu vou vender 25.000 reais do Luma 25.000 reais eu tenho por enquanto, 25, oferta e 500 Do Luma, 25 e 500 eu tenho por enquanto, 25 e 500 a oferta, e se não mais eu vou vender E seis, 26.000 reais eu vou vender, do Luma, 26 e 500 eu vou vender, entrou mais uma briga Do Luma, 26 e 7, 27 e 500, uma, 27 e 500 a oferta por enquanto, 27 e 500 e vou vender Do Luma e duas e oito, do Luma, 28.000 reais é do Carlos Shaquilla, e se não mais eu vou vender Do Luma e duas, leilão, leilão internacional Do Luma e duas e vinte, então vou dar lança, e 28 e 500 Cadê a Shaquilla? Cadê a Shaquilla? Vendido Lote 29, CRV 10, 10 e leilão, 33 mil reais oferta Quem dá mais, 33 mil reais oferta por enquanto, 33 e 34 mil E quem andou, 35 mil reais eu tenho de oferta E 500, 35 e 500 eu tenho 36 mil, 37 e 500 eu tenho 37 mil e 500 eu tenho de oferta 38 e 500 eu tenho de oferta 38 e 500 eu tenho Há uma oferta por enquanto, não mais 38 mil e 500 eu tenho de oferta 38 e 500 eu tenho E nove e quinhentos 39 e 500 eu tenho de oferta por enquanto, não mais 39 mil e 500 eu tenho de oferta 39 e 500 eu tenho E se ninguém mais eu vou vender Dá-lhe uma 39 mil e 500 eu tenho de oferta por enquanto 39 e 500 eu tenho E se não mais eu vou vender Dá-lhe duas e 39 mil e 500 reais E se não mais É venda Lote número 51 Ford cargo 14 e 15 Chegando 2002 mil Empregão É, tem mil quatrocentos e setenta reais Referente à logística Porra, meu Olha o Cider Montado pra transportar Tem que tirar, né Rodoar danificado Tá aí 46 mil reais eu tenho no Cider Olha que filé Cargo 14 e 15 E dois mil, dois mil 47 mil reais eu tenho de oferta por enquanto 47 Olha o caminho 49 mil reais eu tenho de oferta por enquanto 49 de Boa Esperança do Sul 50 mil, São Diego 51 eu tenho de oferta por enquanto E cola 51 mil reais eu tenho de oferta por enquanto 51 mil E se colar, colou, né E colar 51 mil reais eu tenho de oferta por enquanto É o lote número 51 Ford cargo 14 e 15 De dois mil, dois mil, um 52 mil reais eu tenho do Transbess 52 é oferta por enquanto 52 é oferta por enquanto 52 é oferta por enquanto 52 mil reais 52 e 3 53 eu tenho de Sorocaba 53 mil reais eu tenho do IPM A logística E vou vender Do Luma 53 mil reais a oferta por enquanto 53 53 eu tenho 4 54 mil reais eu vou vender Do Luma Do Luma Peraí, você vai vender Posso fazer uma pergunta? Diga Você vai vender o caminhão Ou o Cider O caminhão Com o Cider Aos dois juntos? Os dois juntos Pelo amor de Deus, hein É o molezinho do dia Que mamão, hein 54 mil reais eu vou vender Do Luma 54 mil reais a oferta por enquanto 54 E se não mais eu vou vender Do Luma E 54 mil reais a maior oferta Vendido No lote 55 ao 67 É banco Vendendo Apera o acréscimo de 190 reais para montagem 390 reais para veículo de passeio de par de vans E 840 reais para os pesadões 55 ao lote Saveiro É o Coringa Vida Louca É Vida Louca 24 mil reais a oferta por enquanto 25 mil 25 mil reais eu tenho por enquanto 25 Oferta 25 é de Jaú 25 25 500 25 500 Era a Satuba 25 mil reais a oferta por enquanto 25 500 1.6 cabine Saveiro 12 13 É o lote Número 55 Ebregão 25 500 eu tenho por enquanto E vou vender Do Luma 26 mil reais eu vou vender Do Luma Carvalho de Nimeira 26 e 500 Vou vender Do Luma 26 e 500 é o querubim E 7 Do Luma É o Moreba de Piumim Minas Gerais 27 mil reais eu tenho e vou vender Do Luma 2 e 27 mil reais e 500 Do Luma 27 e 500 eu tenho por enquanto Na Saveiro 27 mil e 500 a oferta eu vou vender Do Luma 2 e 2 55 ao lote E 27 mil e 500 reais E 27 mil e 500 reais vendido Lote número 63 e 1 E basta 1.0 12 e 12 Em Ligig 12 mil e 400 reais Abrimos o pregão 12 12 12 12 mil e 400 reais Abrimos o pregão Quem confirma Tá aí o lote 63 12 mil e 400 reais Ó Tá bom de pneu né Tá bom Tá bom Tá bonito Ó Tá aí Tá legal né Tá bacana Vamos lá Já tem oferta 12 mil e 400 eu tenho de oferta por enquanto Quem dá mais 12 e 4 eu tenho A maior oferta por enquanto Não mais 12 mil e 400 eu tenho por enquanto É a maior oferta E se ninguém mais Tô pegando o condicional 12 6 E 8 12 8 eu tenho 12 8 Eu tenho de oferta por enquanto 12 mil e 8 eu tenho 12 8 13 mil 13 mil reais eu tenho de oferta por enquanto E dos andos 13 mil e 2 eu tenho A oferta E 4 13 mil e 400 eu tenho de oferta Não mais 13 mil e 400 eu tenho de oferta por enquanto Alô Biregui Gente Vem 13 4 eu tenho e vou vender Dole uma 13 mil e 400 eu tenho de oferta E 6 eu tenho e vou vender Dole uma 13 mil e 600 eu tenho de oferta por enquanto 13 mil e 6 eu tenho E se ninguém mais eu vou vender Dole duas E 13 mil e 600 reais E se não mais É vendar Aí Lote número 74 Honda Civic LXS 2006 7 Tem 650 reais E verende a logística Por conta de quem comprar Tá na passarela 18 mil e 800 reais É do Wesley 19 e 2 eu tenho 19 e 2 e 4 e 6 e 8 20 e 22 e 4 20 e 24 e 6 e 8 21 e 200 eu tenho 21 e 2 e 4 e 6 e 8 21 e 800 eu tenho Rodrigo Pontes de Poços e Caldas 21 e 1 e 200 eu tenho 22 mil 22 e 22 Sa Ferreira 22 mil reais eu tenho 22 e de Conchas 22 mil reais De oferta 74 e 1 lote Civic LXS 2006 7 Embregão 22 e 2 22 e 2 É do Turco Louco É do Turco Louco Muito louco Esse Turco Rodrigo Pontes 22 e 4 eu tenho 22 e 4 oferta 22 e 4 Estou pegando condicional Do Luma 22 e 4 e 6 22 e 6 ainda condicional E PVA pago Do Luma Oi O Henrique Ó Vou falar agora você hein Fala aí Vou falar hein 23 mil reais eu tenho 23 mil reais Ó Tá chegando Tá chegando 23 mil reais eu tenho 23 e 2 Tá bonito né É o Portões de Paraisópolis Os Portões da blusa 23 e 2 eu tenho Por enquanto 23 e 2 E tô pegando condicional Que você usava Do Luma 23 e 2 anos eu tenho No Civic 23 e 2 eu tenho 23 e 2 e 4 e 6 agora 23 e 6 eu tenho 23 e 6 23 e 6 é condicional Do Luma Oi Oi menino É o Menk de Porto Feliz Que entrou na briga 23 e 8 é condicional Do Luma 23 e 8 eu tenho 23 e 8 oferta Quem me dá 24 É 24 eu vendo É isso aí Civic É XS dos 26 e 7 23 e 8 é empregão 23 e 8 O Santos eu tenho Por enquanto 23 e 8 23 e 8 é o Menk Cadê o Rodrigo 24 e 8 Já liberou Autorizou 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 Vou vender 23 e 8 eu tenho De Porto Feliz E vou vender São todos 23 e 8 O Santos eu tenho Oferta por enquanto 24 mil eu tenho E vou vender Do Luma 24 mil reais Mediu Tão que eu ganhou E se não mais Eu vou vender Do Luma e 2 E 24 mil reais Amaral Oferta por enquanto Sá Ferreira 24 mil Vendido Lote número 147 e 148 Foram retirados Do Leilão Dois assim direto Que coisa hein Eu só falo de Drupinha Lote 149 Cansei Savero 1.612 e 13 Leilão 24 mil e 500 Eu tenho de oferta Quem dá mais 24 e 500 Eu tenho 25 mil 25, 25, 25, 25 Eu tenho É a oferta É o lote Número 149 Na tela 25 mil reais Eu tenho de oferta 25 eu tenho E se não mais Eu vou vender Do Luma 25 mil reais Eu tenho de oferta E se não mais Eu vou vender Do Luma e 2 E 25 mil reais É venda Tá aí C4 É 11 e 11 É leilão 11 mil e 800 Eu tenho de oferta Por enquanto Quem dá mais 11 e 8 Eu tenho A maior oferta Por enquanto Não mais 11 e 12 mil 12 mil reais Eu tenho por enquanto A maior oferta Quem dá mais Que 12 mil 12, 12, 12, 12 A oferta Por enquanto Não mais 12 mil reais É o lote 161 Na tela C4 11 e 11 Leilão A maior oferta Por enquanto 12 mil e 200 Eu tenho 12 mil e 24 12 e 400 Eu tenho de oferta Por enquanto Quem dá mais 12 e 4 Eu tenho A maior oferta Por enquanto Não mais 12 mil e 400 Eu tenho É condicional E 6 e 8 12 e 8 Eu tenho 13 mil 13 mil reais Eu tenho E 12 13 e 2 Eu tenho E 4 13 mil e 400 Eu tenho de oferta 13 e 6 Eu tenho de oferta 13 mil e 6 Eu tenho 13 mil e 600 Eu tenho E 8 13 mil e 800 Há maior oferta Por enquanto Não mais 13 mil e 800 Eu tenho E vou vender Dole uma 13 mil e 800 Eu tenho de oferta Por enquanto E se não mais Eu Vou vender 14 mil Eu tenho E vou vender Dole uma 14 e 200 Eu tenho E vou vender Dole uma 14 mil e 2 Eu tenho de oferta E se não mais Eu Vou vender Dole duas E 14 mil e 200 E se não mais É venda Lote número Lote 163 Space Fox 10 e 11 Em leilão Está na tela 16 e 400 Eu tenho de oferta Quem dá mais É 6 e 4 Aí 6 também 16 e 8 Eu tenho Quem dá mais É 6 e 800 Por enquanto É uma Oferta 16 e 7 mil 17 Eu tenho de oferta Por enquanto Quem dá mais 17 e 8 Eu tenho de oferta Por enquanto É o lote 163 Na tela Space Fox 10 e 11 Em leilão 17 e 4 Eu tenho de oferta Quem dá mais Quem dá mais de 7 e 6 Eu tenho 17 e 6 De oferta De oferta Por enquanto Não mais 17 e 6 Eu tenho de oferta E 6 e 6 E 6 também 18 e 6 10 e 6 Eu tenho de oferta E 8 E se não mais E se não mais eu vou vender E se não mais eu vou vender Dole uma 20 e 1 e 6 E se não mais eu vou vender Dole duas 21 e 8 E se não mais é venda E se não mais é venda 21 e 8 E se não mais é venda